No meu aniversário, desejo que as pessoas continuem se esbarrando numa boa pelas minhas ruas e criando coisas incríveis, como a bossa nova e as escolas de samba. Que a plateia continue encontrando o pôr do sol, as tribos brindando na lava e desejo que toda mesa de bar encontre uma boa gelada. Rio, 450 anos de encontros numa boa. Ah, quase me esqueço. Se beber, não dirija.